Eu sinto pra valer, você me deu como a cara pra bater Se eu tivesse um beijo pra dar meu desejo E eu vejo o povo, o povo sem prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre se me pede até que eu te esqueça Sendo que sou com essa paixão Eu vejo o povo, o povo sem me ver E eu vejo o que está no meu coração Já tem a cabeça, sempre que decido te dizendo Eu sei que é amor, o que está valendo Mas se você me deu como a cara pra bater Se eu tivesse um beijo pra dar meu desejo E eu vejo o que está no meu coração Com o seu prazer Eu sei que é amor, o que está valendo Mas se você me deu como a cara pra bater Se eu tivesse um beijo pra dar meu desejo E eu vejo o que está no meu coração Com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Eu não fiz assim não sai do meu coração Sempre se me pede até que eu te esqueça Ao meu coração E eu vejo o que está no meu coração Eu sou o que está no meu coração E eu vejo o que está no meu coração E eu vejo o que está no meu coração Quando eu preciso da cabeça Sendo que decido te dizendo Eu sei que é amor, eu quis pra valer Mas que você deu toda a cada vez E o que der seu vento vai dar o meu desejo Tirou meu do pó com seu prazer Eu sei que é amor, eu quis pra valer Mas que você deu toda a cada vez Tinha o que der seu vento vai dar o meu desejo Tirou meu do pó com seu prazer Eu sei que é amor, eu vivo pra valer, mas eu não sei que eu vou tocar pra bater Se eu te desse um beijo, mata meu desejo, tira o meu corpo com o seu prazer Mas se eu te desse um beijo, mata meu desejo, tira o meu corpo